O tema de hoje é placa de captura. Quais as melhores opções para eu integrar uma ilha VMIX ou uma ilha Wirecast para que você coloque múltiplas câmeras no seu computador. Então, se você é novo por aqui, gostou do assunto, aproveita, se inscreva no canal, ative notificações que o conteúdo é logo depois da vinheta. Muito bem, para quem não me conhece, eu sou o Marcos da Sigma e hoje a ideia é falar de opções de placa de captura para você que está pretendendo integrar uma ilha VMIX como a minha. Eu estou aqui, exatamente como a ilha VMIX, com uma das melhores opções para você que precisa trabalhar com até quatro entradas. É a Declink Declink Duo 2. Ela é uma placa absurdamente fantástica para aquilo que ela se propõe. Olha só, eu tenho aqui conexões, um, dois, três, quatro câmeras simultâneas em SDI. Tem uma entradinha também para conexão multicam, aqui uma entradinha de Genlock. Dá uma olhada aqui, uma entrada de referência, né? E o mais bacana desta placa, qualquer uma de suas entradas serve tanto para ser entrada como saída. Então, você pode. Como eu aqui, eu estou com, hoje, excepcionalmente com uma câmera, que é esta câmera que está conectada. E estou captando também a tela do segundo computador via NDI. Poderia também ser físico, mas já que temos o NDI, né? E o bacana aqui, então, assim, na prática eu tenho três entradas, três entradas configuradas como três como entrada e uma como saída, já que qualquer uma delas pode ser feita isso. Então, para você que está integrando isso, tem muita dúvida quem compra essa plaquinha. Primeiro, né? Quando você integra ela, ela vai ficar... Não é um, dois, três, quatro... Seria o mais lógico. Ela fica como um, três, dois... De baixo para cima, a primeira de baixo é a referência, né? Aí entra câmera um, três, dois, quatro. Então, isso é uma primeira coisa que confunde um pouquinho. E a configuração dela é muito fácil. Você sempre baixa o software aqui via suporte. Você vem aqui via suporte, você vai aqui em suporte center, procura pela placa de captura, ó, Capture and Playback. O legal da Blackmagic é isso. Todas as, todas, absolutamente todas as placas de captura, você usa um mesmo software que detecta os tipos de placa de captura. Então, você vai baixar, você vai falar se é Linux, se é Mac, se é Windows, etc. Então, já vi aqui que tem a 12.4 beta para Linux. Agora, você que é de Windows ou de Mac, você vai baixar, por enquanto, a 12.3. E é muito simples você manusear. Deixa eu até mostrar para você aqui como é que é o software de configuração. Ele é extremamente simples, ó. Apareceu o software aqui, ó. Então, eu estou aqui com a Declink, tá? Então, eu tenho como configurar todos os sinais, ó. A gente configura aqui, ó, tá vendo, ó. Uma, um, dois, três e quatro, você absolutamente configura todos os sinais dela. Você vem aqui e fala, olha, minha Declink 1, a conexão 1, ela está em 1080i, 59, 94. A minha Declink 2, ela está em 1080p30, tá? E assim por diante. E você também configura a saída, ó. Minha saída aqui está em 59, 94, tá? Você vem e configura a tua saída, tá? Aliás, é a saída que eu estava mostrando para você aqui, ó. 1080, 59, 94. Então, isso aqui é muito simples, é um único software que faz isso. E aí, dentro do VMIX, você tem condição de direcionar, você tem condição de direcionar aqui via External, tá? Ó, no External, você vem aqui, ó, External Output, External Output. Você fala para ele aqui, ó, você tem possibilidade de duas conexões externas. Ó, no meu caso, eu peguei a conexão 4, tá? A 4, a Declink 4, porta SDI, como saída. E chequei aqui, ó, VMIX Streaming, chequei essas 4 e selecionei o Frame Rate também. Então, aqui, eu mostrei para o VMIX que a minha saída 4, que a conexão 4 é um Output e a 1, 2 e 3 Input. Então, essa é uma placa muito, muito legal. Existe também, é, por custo-benefício, né? Existe também a com 8 canais, que é muito, muito bacana também. Deixa eu ver aqui em produtos. Essa Declink Quad 2, tá? Tudo que eu falei da Duo, são 4 entradas, essa aqui vale com 8. E também, todas as entradas, todas as conexões podem ser entrada ou saída e tem também uma entrada de referência, certo? Nós falamos, então, dessa Declink Duo, falamos dessa placa aqui, né, da Declink Quad 2, de 8 canais, que é exatamente o dobro da Declink Duo, com este detalhe aqui, apenas de, ela tem uma conexão, 8 conexões mini SDI, que também não compromete, basta fazer um cabo, ou até um cabinho conversor para SDI normal. Então, a referência mais 8, também uma placa fantástica. E, para quem quer economizar ainda, temos uma solução muito, muito interessante, que é essa aqui, ó. É uma placa C1, com 4 entradas, tá? 4 entradas SDI, para você que quer colocar 4 sinais SDI para dentro da sua ilha, e é isso. Ela não é exatamente como a Declink, que configura entrada e saída, não, ela é apenas entrada, tá? São 4 entradas, 4 ins, porém, isso não chega a comprometer, porque você pode configurar uma saída pelo próprio computador, a placa de vídeo do computador pode dar um output para você, e você escolhe ainda pelo VMIX, por exemplo, o que você quer que saia por este, por essa sua placa de vídeo. Então, é uma plaquinha que resolve com um custo-benefício absurdamente melhor, né, do que a Quad, né, do que a Declink da Blackmagic. Então, fica a dica. E tem este modelinho aqui, ó, que ela é USB. Todos os modelos que eu falei até agora, eles são internos, PCI Express 816. E você que quer integrar aí um laptop, se ele tiver conexão USB 3.0, eu tenho aqui essa placa fantástica, que é a C1 HDMI SDI para USB 3.0, tá? Ela está aqui conectada no Mac, porém, eu recomendo, assim, mais fortemente, ela funciona bem melhor no Windows, tá? Mas também é compatível com o Mac, tá? E você vai colocá-la em qualquer programa que você quiser, inclusive no VMIX, no VMIX, no OBS. Aqui eu liguei uma aqui, vou te mostrar no OBS. Olha só. No OBS ela já está plugada aqui, você precisa simplesmente fazer isso aqui, ó, tá? Você vem aqui, vai adicionar uma placa, um dispositivo de placa de captura, vamos chamá-la de C1, que é o nome dela. E ela identifica aqui, tanto aqui ó, FHD SDI como HDMI. Você pode inserir as duas, um computador e uma câmera SDI, por exemplo, e você vai ter dois dispositivos para trabalhar aí no teu VMIX. Mas especialmente essa entrada SDI, porque é muito raro você encontrar soluções de captura em SDI. Bastante raro. Então é uma plaquinha que cumpre bastante o objetivo dela, tá? Aqui é um SDI, um HDMI via USB 3.0. Então falamos, né, de algumas opções muito interessantes e da Blackmagic, dois modelos, e das soluções da C1, que elas são bastante acessíveis, tá? Especialmente essas com quatro canais, vale muito a pena integrar uma ilha VMIX com ela. O teu custo vai ficar muito, muito mais acessível. Certo? Então é isso. Para você que é novo aqui, gostou do conteúdo, basta lembrar de se inscrever no canal, ativar notificações, porque aqui é sempre conteúdo. Te vejo na próxima. Eu opero, eu falo, eu executo, dois computadores, controlo tudo, eu sou múltiplos funcionários. Já vai começar. Saiu notificação entre todos os usuários, né? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho